Música Já te dei a saída do meu segredo, já te dei a chave do meu coração Minha digital impressa no seu dedo, todos os seus beijos para o meu batom Nossos pés pisaram as mesmas pegadas, seus cabelos nem caracolaram os meus Tantos fins de tarde, tantas madrugadas, não me deixe nunca pelo amor de Deus Música 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 Já sente saudade, já sente ciúme, já te dei motivo pra perder a razão Desse mal a gente nunca fica imune, nunca temos chance pra desilusão Nossos olhos viram as mesmas miragens, os acasos se amarraram pra nós dois Todas as risadas, todas as bobagens, eu não tenho medo do que vender Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.